Olá para você que está vendo esse vídeo tudo bem com você se você já é inscrito do nosso canal muito obrigado se você está chegando agora conhecendo o nosso canal seja bem-vindo e aproveita aí gostando do conteúdo se inscreva no nosso canal eu sou Rogério e esse é o canal criações e criaturas pessoal hoje eu tô aqui dentro da minha horta dentro do cercado está ali a caixa onde eu coloco as águas de tpa né águas dos peixes que eu limpo para poder aguar a horta só hoje eu quero mostrar para vocês como está a horta como está a horta eu tô com quatro candeiros aqui já feitos poderia até ter mais pessoal mas eu fiz para fazer um teste com relação à produção com essa água de peixe eu não sabia se ia dar certo podia investir muito depois não dava certo né mas deu certo eu vou mostrar aqui algumas coisas com resultados aqui maravilhosos vocês lembram daquela eu tenho um vídeo aí de que eu plantei mil mudas de alface são esses aqui pessoal olha mil mudas de alface é este canteiro aqui aqui eu plantei três espécies de alface pessoal eu plantei essa americana né plantei essa que é a saladinha que nós conhecemos aqui ó e plantei pessoal já tá ó já consumimos aqui mais da metade dessa crespo só eu quero chamar atenção para vocês olha o tamanho olha como sabe porque qual o adubo que utilizei aqui pessoal somente água água de tpa água dos peixes água que eu tiro lado do tanque dos peixes das caixas dos aquários então é uma água que eu jogava fora onde eu morava eu quero chamar atenção para vocês o tamanho olha aqui minha mão olha aqui minha mão e o tamanho dessas alface olha o tamanho dessas folhas olha isso e é nova viu pessoal eu tenho um vídeo aí ó que eu mostrei plantando isso aqui sem mudas tá linda 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 demais molinha a gente tá consumindo todo dia essa que é a saladinha aqui ó ela tem uma folha toda repicada repicada eu não sei se de repente aí na sua região o nome é outro também tá linda também a cada dia ela cresce mais olha só que ela demorou um pouquinho mais para desenvolver do que a essa é essa repicada aqui a gente a crespa né agora essa americana aqui pessoal ela já não não desenvolveu bem como as outras duas ela tá formando agora ó cabeça tá mas ela não tá grandona viçosa bonita igual a outra não não sei o motivo tratamento a terra é a mesma né não sei o motivo se vocês souberem aí quem tem experiência em alface e quiser dar uma dica aí pode falar tá e eu já plantei mais diante do sucesso aqui que teve alface não já plantei mais sem mudas olha aqui tem mais sem muda plantada aqui nesse canteiro faz que os dez dias que eu plantei ela já tá formando olha aí comprei muda pronta mas é impressionante como ela desenvolve com essa água dos peixes aqui eu vou mostrar aqui para vocês olha a caixa ali ó então toda troca toda troca da água dos peixes toda água que eu retiro dos peixes eu jogo aqui dentro inclusive hoje vai vir mais aqui que eu vou fazer uma limpeza ali ó hoje o dia de tepear limpeza aqui nas caixas e vai vir bastante água para cá e esse canteiro aqui ó eu plantei essa semana a plantei salsinha eu fiz essas mudinhas aqui eu fiz aqui ó comprei semente e fiz com a terra essa rúcula a semente direto ó isso aqui é rúcula saiu uma maravilha e essas aqui e esses são aquele almeirãozinho aquele almeirãozinho eu esqueci o nome dele é um almeirão molinho menor tá é o que a gente mais gosta aqui ele é bem clarinho não tem folhas muito grande mas ele é o mais molinho que tem eu plantei bastante também e essas mudinhas de almeirão eu fiz aqui também comprei semente e fiz aqui na caixa aqui do lado ó aqui do lado eu tinha uns pés de de couve aqui no terreno que estava cheio de broto eu peguei os brotos dele replantei aqui num pedaço todos eles já pegaram já estão criando raiz e olha que coisa linda o tamanho das folhas ali ó alguns deles aqui eu andei tirando algumas largatas mas o que que eu tô percebendo aqui que o couve ele precisa né se a gente quiser cultivar ele sem agrotóxico sem veneno que é o meu objetivo aqui é uma produzir alimento de maneira orgânica e natural nós vamos precisar fazer um canteiro cercado por sombrite para que as aquelas borboletinhas né brancas que botam essas largadas os ovinhos dela depois viram largatas e comem para que elas não tenham acesso às folhas então é uma experiência que eu tô fazendo aqui né dá para dar para produzir assim dá mas precisa ter o cuidado de ficar olhando constantemente aqui para ver se tem lovinhas né para ir retirando existe alguns produtos também aí que o pessoal é ensina aí né algumas caudas aí para passar colocar nas folhas aí que dizem que se você tiver uma receita você que tá vendo aí ó passa essa receita para mim para a gente testar aqui é outra coisa aqui pessoal que saiu muito muito bem mesmo é o coentro olha aqui olha cada moita de coentro aqui o tamanho olha a altura disso é só não é brincadeira não olha aqui olha a minha mão minha mão é grande olha a altura disso aos talos olha aí tá molinho molinho mesmo tá bem coisa linda quem gosta aqui em casa não a gente não gosta muito não poucas pessoas gostam aqui a gente prefere a salsinha essa cebolinha aqui eu plantei de muda e agora a gente vai replantando ela conforme nós vamos utilizando mas tá enorme olha aí também muito grande a coisa mais linda e aqui tem a salsinha salsinha tô com dificuldade ó tinha algumas mudas aqui ó mas ela não vai tão bem como coentro recebendo o mesmo tratamento se você também tem experiência no godinho da salsinha se quiser dar uma dica aí eu percebi sim que parece que ela não gosta de muito de água igual coentro que eu aguava duas vezes por dia cedo e à tarde a partir do momento que eu passei a água ela somente somente à tarde pessoal ela começou a brotar ela tava morrendo parecia que tinha muita água e aquela essa cebolinha que eu comprei né na horta com raiz ó usei as folhas e replantei as raízes só como ela tá bonita também rebrotou ela tá vindo uma brotação muito linda aí ó isso aqui pessoal você conhece olha são duas mudas que tem aqui ó eu achei aqui no terreno mas isso é um outro vídeo que eu vou fazer das coisas preciosas que eu achei nesse terreno aqui eu quero mostrar para vocês então o que eu queria dizer para vocês hoje é que a horta ela está muito bem pessoal tá muito bem mesmo e agora já que deu certo o intuito meu agora aqui aumentar porque espaço tem ó tá vendo todo mato seco material em decomposição ali ó e aqui já tinha hortas e e por pelas pessoas terem cultivados aqui já cultivados aqui já não tem alguns lugares ali que dá para perceber que já era canteiro por exemplo aqui é o próximo canteiro que eu vou fazer e já dá para perceber sabe pela elevação pela cor da terra que aqui já era um canteiro aqui onde está esse material seco que eu deixei aí pra já ir apodrecendo né só que não está apodrecendo porque não está chovendo é só muito seco aqui então aqui dá no mínimo três canteiros onde está esse material mais um ali depois e outro aqui o restante se eu quiser eu vou ter que trabalhar essa terra porque tem bastante pedra pedaço de tijolo tem uma terra esse lado aqui a terra é bem vermelha vermelha então nós vamos precisar trabalhar essa terra e eu tô já vou construir uma composteira aí para justamente preparar adubo para o restante do quintal aqui do terreno então é impressionante como a gente produz e a qualidade eu fiquei espantado com a qualidade dessas hortaliças aqui somente com a água do peixe esse adubo esse fertilizante natural aí poderoso pessoal poderoso então o próximo vídeo eu vou falar para vocês de algumas preciosidades de algumas hortaliças algumas coisas que eu encontrei aqui ou nasceram depois que eu comecei a molhar a terra né teve uma chuva de quando eu mudei aqui teve duas chuvas só na última e surgiram algumas coisas aí algumas hortaliças que andei pesquisando são preciosidades eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo se você gostou desse vídeo aí ó já deixa seu like se não inscrito se inscreve no nosso canal e acompanha o nosso trabalho aqui ó produzindo alimento de maneira natural de maneira orgânica no fundo de quintal do fundo quintal aqui na terra acompanha aí o nosso trabalho se puder compartilha nas redes sociais para fazer o nosso canal crescer se ficou até agora assistindo até o final esse vídeo muito obrigado deus te abençoe e até o próximo vídeo se deus quiser